Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquência Misturada com minha lucidez Eu vou ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar com certeza Maluco beleza Este é o caminho que eu mesmo escolhi Que é tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquência Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar com certeza Maluco beleza Com certeza Com certeza Grande Raul Eu vou ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar com certeza Maluco beleza